Boa tarde pessoal, sou Clarissa Azevedo, sou gerente de projetos dos projetos relacionados ao CGRH. Aqui a gente está com o líder técnico Tiago Hiroshi, Fábio Freire, que é nosso analista de cooperação, que está sempre em contato com vocês, e Alexandre Dantas, que é analista de negócio. Nós temos também o Pablo, que é líder de testes, mas ele também está sendo analista de negócio de alguns módulos, ainda poucos. E eu fui analista de negócio do CGRH desde 2013, na verdade. Então, muitas coisas eu vou poder responder vocês também. Então, na verdade, não sei se vocês já estão aí pensando em alguma pergunta, talvez vão lembrando conforme vai acontecendo, mas teve uma coisa na palestra do Marcelo Pimentel, da CGU, que eu quis falar, mas eu sabia que ia ter esse momento, e aí eu já aproveito para falar aqui. Pode ser um assunto para introduzir aí, ponto eletrônico, no geral gera assuntos. muitas coisas. Até agradecer, o rapaz já foi, o Luiz Cláudio da Uferza, ele falou coisas que eu iria falar, que eram respostas que eu queria dar, ele estudou bastante, sabe bastante do ponto. Mas uma coisa que ficou na dúvida, que o Marcelo ficou de complementar, ele iria olhar lá na CGU Internamento, como eu participei desde o início da implantação. Não desde o início, o início, porque entrei, acho, na verdade, no meio, mas eu sei do histórico da CGU, desde o início, e aí, essa questão do banco de horas, eles têm uma normativa que, ao meu conhecimento, é interna, ele vai confirmar para vocês, enviar por e-mail para quem tiver a dúvida, mas é uma normativa interna que oficializa ditas regras para que seja legal, mesmo correto, essa questão do banco de horas que eles fazem. E, como ele falou, eles são muito legalistas mesmo, então, com certeza, existe uma normativa, mas ela é interna, do meu conhecimento, ela é interna, não é algo que está numa portaria de planejamento que vale para todos, mas cada instituição, acredito que pode fazer essa sua portaria e utilizar. E, assim, em outros workshops passados, a Cátia, que era a responsável lá pela implantação do ponto eletrônico na CGU, ela falou que o entendimento era o seguinte, lá na CGU não se faz pagamento de horas extras, e eles entendiam que era uma maneira de bonificar, o servidor sempre presente, o que estava lá, realmente cumprindo todas as horas, aqui, e fazendo horas a mais, que era justo que ele tivesse, então, o direito a juntar essas horas para folgar no momento oportuno, é até saudável para a equipe, para o setor que ele saia no momento que esteja mais tranquilo do que aconteça, sei lá, em momentos que não fossem úteis. Então, assim, não fossem bons, oportunos. Então, é um entendimento realmente que é uma situação saudável, que por mais que não seja, assim, algo oficial, assim, divulgado em lei federal mesmo, que eles possam acumular esse tempo em horas para utilizar em folgas. Tudo isso, e como eles falaram, lá eles usam, isso é parâmetro do sistema, lá eles usam a política de que a hora só pode ser feita, a excedente, com a pré-autorização. Vocês também podem utilizar, sim. E aí, feito isso, o servidor não está acumulando hora, a bel prazer, e não vai se folgar do nada, ele realmente trabalhou. Então, assim, mas, de toda forma, peçam, sim, a ele, a portaria, que eles regulamentaram isso. E aí, foi só um gancho para que vocês quiserem comentar agora. Estamos aqui à disposição. Boa tarde, sou o Lucas, da UFPA, o Rafael também da UFPA, e ele é da parte de pagamento. E a gente queria saber se vocês têm algum planejamento sobre algumas funcionalidades que têm mais cálculos, né? A gente fez uma visita técnica aqui na Progesp, na segunda-feira, e a gente citou com o Eduardo, a gente viu que ele faz muita coisa que nem a gente ainda, em planilha, e a gente estava nessa dúvida se no CGRH tinha coisas que a gente não tinha achado, né? Como, por exemplo, o cálculo de retroativo, de algumas coisas. Diz se o Rafael quer. Eu conversei com o Eduardo a respeito de alguns tipos de pagamento. Ele mostrou que lá, a hora extra, a adição no noturno e a PH são pelo sistema, que inclusive são calculados e o controle é feito pelo sistema. Só que eu fiquei com algumas dúvidas em relação à quantidade de horas, tipo, para curso e concurso, que tem lá. Eu disse, Eduardo, as horas, as 120 horas anuais, e o alerta de quando as pessoas já não têm mais aquele 120, precisam de autorização, como é que é feito isso? E também o relatório, o relatório de pagamento, como é feito. Então, não ficou meio explicado para mim, e ele disse que só tinha esses três tipos de pagamento. Outros tipos de pagamento, ele disse que não tem implementação, eles não usam, aí a gente queria saber se tem alguma ideia de que vá ter mais módulos, mais coisas nesse sentido. Com relação ao módulo financeiro, a gente até lá no desenvolvimento, entende que o financeiro é uma das partes mais importantes do sistema e que deveria ser mais priorizada. Mas, por algum motivo, a gestão não prioriza. Então, a gente fez até um módulo bem antigo, que não tem ajuste quase nunca. O último ajuste que teve, a última evolução que teve, na verdade, grande assim, foi com relação ao pagamento de curso e concurso, que aí existe sim essa regra que você falou. Ele faz o alerta das 120 horas, na verdade, quando você vai fazer a solicitação da requisição de pagamento de curso e concurso, ele já lista, pode ser um docente, por exemplo, de pós-graduação, e aí ele lista quantas horas ele já tem no ano pagas. E aí, se já passar das 120, aliás, não vai provavelmente passar. Então, na requisição que você está fazendo, ele já vai ver, está passando. Aí ele dá um alerta e diz, não pode, tem que enviar um formulário de requisição, que aí a reitora que assina. E aí, isso é gerado lá. E depois que é feito esse procedimento, que esse documento é gerado, aí sim é possível fazer a solicitação para mais 240, que aí é o máximo. Então, isso aí já tem, sim. Mas o financeiro, realmente, o que tem é essa questão dos adicionais, noturno, é APH, realmente, acho que os pagamentos que ele mostrou lá a vocês. E aí, assim, a maioria das coisas é feita, ou planilha, ou CIAP mesmo, que aí a gente até nem tem tanto conhecimento, porque não chega na gente, por algum motivo. Ou eles se viram lá mesmo e não passam, nem também as cooperadas não pedem muito sobre isso. Então, o que foi feito, basicamente, é isso. O módulo financeiro, a gente até acredita que sim, deveria ser mais evoluído, mas a demanda não chega muito para a gente, desse módulo. Então, se vocês têm ideias, abram o que, provavelmente, deve ser do interesse de muita gente aí, e aí a gente consegue priorizar. Todos tímidos. Eu me lembro de você, lá de Foz do Guiaçu, né? Você apresentou um trabalho. É uma dúvida sobre os afastamentos, né? Isso foi um pouco confuso lá para a gente da UFPA. Eu sei que teve uma época que parou de vir na fita espelho, e aí está processando por extrator. Depois, parece que veio, mas não está no formato que o CGH processa, ou ela não está vindo. Vocês sabem me dizer sobre essa questão de afastamento? Realmente teve essa mudança lá na fita espelho. A gente deixou de processar um tempo, e quando começou a vir, eles mapearam de uma forma diferente, com grupos de ocorrência e alguns códigos diferentes. A gente mandou um mapeamento que a gente tinha feito, e um mapeamento que a gente achou pela internet, acho que foi do UF Paraná, uma universidade que botou o PDF lá do mapeamento das ocorrências e o grupo de ocorrências. Só que a gente achou algumas divergências do que tinha na nossa base de dados. Então, o que a gente fez? A gente passou para o RH da gente. Vocês têm que analisar e dizer para a gente como a gente deve fazer esse mapeamento, porque se a gente botar do jeito que está, vai ocasionar inconsistência no nosso banco de dados. Então, analise. Só que até hoje eles nunca priorizaram isso, aí eles ficaram mantendo os afastamentos de forma manual. Anocipar que não é processado dentro do CIGH via fita-espelho. Não, eles ficaram fazendo manualmente mesmo. E aí, até o CIPAC aqui, eles trouxeram um representante que está trabalhando nesse projeto que o professor Gibeon apresentou para vocês, que é o Arcângel. A gente tem também, mas ele está de férias. No CIGH também está andando isso, que é a integração com os sistemas do governo, que no caso o que a gente está fazendo é tentar de maneira automatizada passar pelo token. Lógico que vai ter que ter a interação do usuário, porque ele digita um captcha e tem que inserir o token, mas feito esse passo, o sistema iria fazer as operações de maneira automatizada. O usuário não iria mexer. Então, é um projeto que, como o pessoal do CIPAC falou, está embrionário. A gente chegou nessa fase agora. Acho que foi você quem tinha falado que era o próximo passo da apresentação. Era justamente essa parte mais automatizada. A gente foi na sua apresentação. E aí, naquele momento, até perguntei como vocês já estão fazendo isso. E vocês não estavam, e nem a gente. Mas agora a gente já conseguiu esse passo de passar pelo token. E estamos nas análises da maneira de como a gente vai ler e escrever de maneira mais automatizada em tudo que for possível. Acredito que, depois que você entrou isso, o mundo se abre, se torna tudo possível. Mas, ainda é um projeto que a gente queria ver se tecnicamente era possível. Conseguiu esse primeiro teste, e agora vamos ver o que vem pela frente. Pode ser que, de repente, o sistema vai se transformar totalmente para se adaptar a essa nova realidade. não seria mais preciso fit espelho, por exemplo. Imaginando aí que tudo vai ser acessível a qualquer momento. Enfim, é só um gancho que eu lembrei que a gente não puxou esse assunto. Referente ao módulo de frequência. O nosso SIG RH está um pouco desatualizado, então, talvez minha pergunta já tenha uma solução. No cadastro de ausência, existe, por exemplo, afastamento para o mestrado ou aquele afastamento parcial. Onde o servidor trabalha meio período e o outro período ele fica para cursar o mestrado. Na nossa versão, eu não consegui ver uma forma de você lançar essa ausência para o servidor de forma a vários dias, por exemplo. Lá tem sempre a opção de você abonar o dia, aí você pode abonar um período de sete dias, por exemplo, só que ele abona o dia todo. não existe uma opção nesses sete dias, por exemplo, só queria abonar quatro horas, que seria 50% do trabalho e a outra metade seria do mestrado. E eu queria saber se já tem alguma solução para isso ou se vocês pensam em algo do gênero em que passo estaria, mais ou menos. Você era em qual instituição? E você não lembra qual a versão que está lá, não é? Existia já? Existia, eu lembro. A Aline de lá, ela é minha prima até. Ela veio no workshop passado e elas estavam justamente nessa tentativa de implantar o ponto eletrônico. Bem, eu acho que desde aquele tempo já existiam ocorrências que você definia quantas horas era possível. no cadastro da ocorrência, né? Lá na administração pessoal, tem um campo que a gente informa que a ocorrência será especificada em horas. E é possível. Pelo que eu sei, você cadastra o início e o fim, especifica aquele valor de horas e aí o sistema vai processar essa ausência durante aquele período nessa carga horária. e aí é o que eu, justamente, o que eu ia falar. Eu tô achando que, no caso dele, ele falou que é pra mestrado. Ele tá falando assim, que é um servidor estudante. Talvez seja justamente isso. Ele tem uma carga horária reduzida, né? Normalmente, por esse tempo de vigência dessa concessão. Aí assim é possível. Porque talvez isso aí ninguém tenha pedido justamente porque o normal, se a pessoa tá com esse tempo inteiro, pra fazer um tempo menor, é porque ela tem uma redução. Na verdade, não é? Agora, se for algo de uma semana, precisa cadastrar aquele tempo e... Na verdade, precisa de uma situação. Se bem, corre queira de acontecer pra entender se faz sentido ou não. Pelo exemplo que você deu, parece mais ser um caso de redução de carga horária, de por afaixamento ou qualquer coisa. Mas talvez seja porque não faz sentido mesmo. Se vocês acharem um exemplo que faça... Existe um caso de uso. Talvez vocês não tenham nessa versão, que faz a... Ela falou que é na 435, né? Quer falar? Venha pro microfone. Venha pro microfone. Tchau, tchau. Não, então, se existe uma situação possível, aí a gente aprimoraria o sistema no geral, pelo menos esse sistema de ponto. A gente faz de tudo pra que ele esteja aderente às legislações. Então, se tem alguma situação que existe na lei que é justificável, a gente tenta priorizar o mais rápido possível pra que entre. Seria perda de férias? É isso? É isso? Seria perda de férias? Ah, aqui também não tem. Sim, já que ele tá pedindo. É, existe usuários que tem um papel de administrador da API lá, que ele consegue fazer o que for com as férias deles. Consegue botar até mais de 30 dias de férias, ou ele consegue alterar sem passar por validação de regra de negócio. Então, tipo, aí seria o caso de usuário lá específico, lá do RH da ANAC, ser configurado com esse papel pra ele poder alterar as férias do jeito que ele quiser. Tipo, ele teve a interrupção, mesmo estando marcada, ele consegue mudar o período, mudar o status, mudar a quantidade de dias, a forma que for, sem passar pelas validações que existem hoje no sistema. Não, mas ele falou outro questionamento também, com relação ao cancelamento. É sobre... Não, é porque existe a funcionalidade de suspensão de férias já. E assim, até o nosso DAP, ele não utiliza em sua plenitude. Eles alegaram no início que era porque, como o formato do arquivo que enviava férias ele tem apenas três espaços para datas, às vezes a suspensão gera um quarto período. E aí, eu acredito que depois disso eles desistiram de ficar usando de maneira automatizada e fazem sempre nos dois. O pessoal aqui do DAP. Então, assim, com relação à suspensão, talvez ir de toda forma sobre fazer retroativo, existe essa regra para não poder, foi solicitado. Mas muitas instituições pedem para poder fazer retroativo. A gente aqui consegue atender de maneira ágil, assim, a UFRN. Não sei se por questão de confiabilidade, antes de eu mandar um memorando para o setor, eu já ligo e já peço para ela autorizar. Ela autoriza. Eles conseguem fazer assim. Mas eu acredito que é um ajuste válido, até talvez simples. A gente pode abrir e fazer um parâmetro. É tranquilo isso. Mas, sim, sobre o cancelamento, nunca chegou a demanda. Assim, realmente, para a gente priorizar. Sabe? Se vocês quiserem abrir no Gênesis, ver muitas instituições estiverem pedindo também... Sobre o serviço de webservice do CIAP, a gente observa que, às vezes, ocorrem mudanças no webservice e que ainda, pelo menos na UIC, a gente não vê nada sobre essas mudanças. Como é que ocorre essa comunicação? O webservice avisa? O CIAP avisa? Ou a gente fica aguardando? Como é que ocorre essa comunicação com a CERPRO? Recentemente, a gente se deporou com duas situações. Uma é que eles mudaram os campos lá que era retornado no serviço e, tipo, essa informação nunca chega para a gente. Só chega que está dando erro no sistema. Aí, a gente tem que ir lá atrás, corrigir o que foi e tudo. A gente corrigiu aqui. A gente já adicionou os campos. Acho que era de bancos, dados bancários. A gente corrigiu essas informações, dados bancários. E, recentemente, acho que faz umas três semanas, eles alteraram o certificado de segurança lá do servidor deles. Isso também a gente quebrou a cabeça aqui para saber o que era tudo. Aí, a gente teve que gerar um novo certificado. Eu acho que tem até o procedimento lá no UIC como deve ser feito. A gente gerou um novo certificado. Continuou dando erro. Aí, eu entrei em contato com o pessoal do CERP, mas também ninguém deu resposta. Aí, depois de um tempo, ele voltou a funcionar. Mas aí, a comunicação com o CERP, realmente, a gente fica... Tem que adivinhar o que eles mudaram e correr atrás. Não tem muito o que fazer, não. Camila, cadê você? Diz que você preparou três páginas de perguntas. A gente está tentando adaptar uma resolução para poder espelhar um pouco mais para a UFRN. Mas, ainda assim, tem algumas questões de pontuação que não bate porcentagem do que equivale a mais a questão de peso de avaliação da chefia da unidade, a avaliação entre os pares. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa pensada para que a gente possa fazer essa adaptação para as legislações de cada unidade, desses pequenos parâmetros de A, porcentagem, de maneira mais fácil, não tudo via código. A avaliação que a gente desenvolveu, que a gente fez uma mudança, foi uma necessidade da UFRN criar uma nova avaliação. A gente viu que a avaliação inicial, que era a avaliação GDH, não estava se encaixando na necessidade da universidade. Então, a gente criou uma nova avaliação. Nessa nova avaliação, alguns pesos estão parametrizados em tabelas. Mas, realmente, a fórmula, hoje, até um pouquinho complexa, está realmente no código. Talvez fosse o caso de vocês contactarem aqui o Fábio para tentar ver uma forma de... Ou até a gente repensar também, tentar parametrizar, de alguma forma, esse cálculo. A minha dúvida é saber se tem alguma previsão. Desculpa, nem falei meu nome. Eu sou Bruno, sou da Irix. Eu queria só saber se existe uma previsão da finalização da nova avaliação de desempenho. Que a gente já implantou em alguns clientes. Eles, por ter o início já usual, a gente não deu prazo de quando a gente finalizaria uma atualização com esse novo módulo total. Mas a gente precisa só ter uma ideia se já existe esse prazo. A parte básica da avaliação, que é o processo, aquele processo inicial, né? O cadastro do calendário, a parte dos planos, né? Os planos de ação gerencial. A própria avaliação em si já está feita. O que falta ainda é alguns relatórios, realmente, para o pessoal da avaliação poder acompanhar. Mas o processo em si já está realizado. A gente já tem a parte da avaliação, a parte de cálculo do resultado final, a parte de pedido de reconsideração, que também foi uma necessidade nossa aqui. Talvez algum relatório, né? Alguns relatórios referentes à parte da avaliação da instituição, que realmente a gente ainda não terminou. Isso, isso. É, a parte de reconsideração já está feita, já. E no próprio atendimento, o pessoal lá da... O gestor da avaliação, ele consegue alterar o resultado final da avaliação. E essa informação já é replicada no relatório de desempenho. Já está feito, já. Essa última parte que ele está falando aqui saiu em dezembro do ano passado. Não sei se foi uma versão desse tempo que você olhou. Não, não, mas isso já está... Assim, a gente publica e um dia sai no outro, né? Para a cooperação, no geral. Qualquer coisa, você manda um e-mail direitinho para a gente ver se é a mesma parte. Talvez seja algum relatório que vocês estão esperando e que o setor não julgou que era essencial para finalizar até o ano passado, né? E esteja faltando mesmo. É importante falar no microfone por causa do pessoal que está em casa. Tem gente no link do YouTube. E aí Se não me engano, até na palestra do Johnny ontem, ele falou que discorda totalmente que parâmetros sejam acessíveis pelos gestores. E aí tem um pouco a ver com a arquitetura. Na verdade, em ponto eletrônico, a gente até fez algo diferente, que foi deixar parâmetros para os gestores, porque a gente julga que realmente sai muito do conhecimento do gestor. Mas eu acho que a forma que está feita não é a melhor forma também. Na verdade, a gente deveria fazer ali um caso de uso. Até vai sair nas próximas versões. Esse semestre deve estar saindo versões de evolução melhor, no sistema, porque no início do ano não teve muito, foi mais pequenos ajustes, mas vai estar saindo aí com relação à parte de escalas, que a gente tem de uma forma que não está 100% confiável. Então, está sendo feito esse semestre inteiro, a gente está trabalhando na evolução que vai corrigir isso. E vai melhorar também essa parte dos parâmetros, que vai tornar mais amigável a forma que o gestor preenche aquilo ali. Mas, sobre essa questão dos parâmetros, não ser no banco ou ser... Vou até passar a palavra aqui para a Hiroshi, se ele quiser complementar de uma maneira mais técnica, mas é como se fosse algo da arquitetura, que o padrão é assim, a gente segue, mas... Eu não sei quais os parâmetros que ela olhou especificamente, mas muitos parâmetros você pode ser alterado lá pelo SigaDmin. Então, se o usuário tem acesso ao SigaDmin, ele vai ter a listagem de todos os parâmetros que tem no sistema, e ele vai poder alterar o valor lá de forma mais amigável para o usuário. Não necessariamente você ter que intervir diretamente no banco de dados. Mas, puxando esse gancho, se existem coisas que vocês acham que estão muito no banco de dados e que seria mais interessante para o usuário mesmo, cadastre a sugestão? Porque, às vezes, a gente não tem tanta visão. A gente cria a funcionalidade e, no final das contas, o uso, o usuário define o comportamento dele. Se alguém viu a palestra sobre design, o comportamento depois é outra história. Então, a ideia, pelo menos esse módulo de frequência é um dos módulos que estão sendo mais priorizados. Então, é um que a gente consegue fazer mais mudanças atualmente. Mas, de toda forma, estejam sempre cadastrando no Gênesis, no GAS, os erros, porque a gente vai atendendo... A equipe é pequena, vocês verem que, com relação ao CIPAC, tinha muita gente aqui, do CIGARH tem menos, mas a gente tem conseguido manter um backlog parecido com um deles também. A demanda também é menor, já que o CIGARH tem 63 mil só alunos na instituição e, imagine, nas outras instituições também. Mas isso aí, cadastrem, por mais que o Gênesis ainda não esteja bem definido ainda as regras de quando vai ficar pronta ou não, está lá registrado e não se perde. A gente está sempre olhando, a gente vai ter momentos para consolidar melhor essas regras e isso vai ser passado para vocês. A questão da designação no sistema. A gente tem muito problema com a questão das unidades que não batem com o Ciorg. E, além disso, tem várias designações que são sem ônus, então, ainda que tenha a integração com o EBSERF do CIAP, esse tipo de designação não está no CIAP, não vem para o CIGARH. Vocês estão adotando, e, ainda assim, por mais que não tenha uma FG realmente associada a ela, infelizmente, não tem FG para todo mundo, a gente precisa ter responsáveis pelas unidades. Vocês estão utilizando o CIGADMIN para atribuir a responsabilidade da unidade ou vocês estão fazendo pelo CIGARH? E como é que fica esse cadastro de designação que não é remunerada, não tem CD, não tem FG atrelada? Então, no passado, a nossa ProGESP, essas chefias de unidades pequenas que não são remuneradas, o pessoal cadastrava diretamente no CIGADMIN. É uma forma de você liberar o acesso de gestor para um usuário, no CIPAC, no CIGARH também. Com exceção, talvez, de algumas operações, eu acho até a parte de memorando, ele exige que o usuário tenha designação, lá na parte de identificar a função. Exato, o CIAP também. Então, hoje, a nossa universidade está cadastrando essas chefias meio que informais como designação sem remuneração. A gente tem a opção lá de cadastrar, sim. É, tudo pelo CIGARH. Teve uma pergunta ali no YouTube. É no YouTube? Como fazer a autenticação por LIDAP? Na realidade, eu acho que... Se não me engano, acho que era aquele parâmetro, aquele 3.1.16, que se define a estratégia da autenticação, e algumas instituições, no caso que eu acompanhei a implantação lá na ANAC, o pessoal desenvolveu a estratégia deles mesmo. E, normalmente, quando a gente vem no banco, lá vem de estratégia da autenticação lá, banco. Só que pode criar justamente essa classe aí e definir lá no parâmetro, apontando justamente para essa estratégia. Se o Michel quiser complementar mais alguma coisa. Só complementando o Fábio, é que o arquiteto Rafael Juliano já fez uma espécie de classe de full. Então, a instituição que quiser utilizar o LIDAP ou o AD da Microsoft, é, o AD, você não precisa implementar a classe. Você só usa essa que já foi implementada pelo Rafael e definir os parâmetros de autenticação e árvore que a gente tem no LIDAP. Então, você coloca lá a string de autenticação, coloca a árvore onde ele vai selecionar os usuários, e a classe já faz todo o processamento para autenticar os usuários. A gente está trabalhando também, a gente que eu digo ele, ele está trabalhando na sincronização dos usuários, que hoje a gente só utiliza para autenticar. Então, na questão de CPF, nada é autenticado, aliás, nada é sincronizado com essa classe de full. Ele está trabalhando em outra classe, em outro aprimoramento, que faz a sincronização, tanto com o banco do CIPAC, ou o banco dos CIGS, com o LIDAP da instituição. Isso é, não pergunte se tem prazo, ele também não sabe, mas tem esse trabalho que ele está fazendo. Mais alguém lembra algum assunto do CIGRH? Concursos, ninguém tem dúvida de concursos. Lembrei de uma pergunta que me fizeram sobre o concurso. Lá na UFPA, parece que algumas coisas são delegadas para algumas unidades em relação a concurso. Pelo que eu vi no CIGRH, é um perfil só. Já tiveram sugestão ou a ideia de restringir, por exemplo, só essa unidade ou essa permissão pode cadastrar e gerenciar só esses concursos? Porque eu acho que quem tem permissão pode gerenciar tudo. E aí isso fica um pouco complicado lá no nosso cenário, que um pode querer mexer no concurso do outro. Nesse aspecto, nunca foi solicitado para a gente. Porque a gente aqui, na UFRN, a gente tem uma unidade principal que gerencia. O que a gente tem de acesso, pelo menos nos departamentos, é uma parte de homologação de inscrição e também de visualização de informações dos candidatos, que fica disponível lá na aba chefe da unidade. E a gente tem também o acesso, é o que a gente ainda está modelando com o pessoal do setor de concursos, que é o acesso dos usuários ao currículo do candidato, que é a parte da etapa de títulos. que a gente está... Agora a gente está tentando modelar o acesso do usuário externo. Antes a gente só tinha esse acesso para o servidor da universidade. Aqui, pelo menos faz parte da política aqui na universidade, o cadastro do concurso realmente é centralizado no setor de concursos. E aí a gente tem algumas etapas do concurso, a parte de cadastro de notas, de resultados, que ficam disponíveis ali para o pessoal da banca e do departamento. Seria só nessa parte mesmo do desenvolvimento do concurso. Exato. Mas sobre essa realidade, é porque é um pouco diferente. A gente acaba tendo mais contato com o RH daqui. E eles, até em outra palestra, alguém falou que a ProGESP é muito para a frente, no sentido de que adora a mudança e quer colocar tudo no sistema. Então, eles às vezes querem que os processos, do jeito que eles moldam, sejam, entrem no sistema. E até por muito tempo o sistema foi feito assim, praticamente era feito tudo o que eles queriam. Mas agora, até, assim, uma política do professor Gibeon também, que a gente acaba fazendo certas funcionalidades que... Porque você sabe que o usuário, ele um dia amanhece querendo aquela funcionalidade, e às vezes nem é tão importante. Então, a gente está tentando... Usando... A gente usa o Gênesis aqui também, dentro da UFRN, para aqui. Um usuário sugere lá, outros voltam, e a gente fazer o que realmente é relevante. E a gente está tentando também colocar na cabeça da ProGESP que eles também precisam pensar num fluxo um pouco mais que o sistema tenha, de repente, não tudo o que eles querem, mas, ao mesmo tempo, ele fique mais geral, ele seja mais útil para as outras instituições. É como ela falou, a avaliação também é muito presa na resolução daqui. Acho que a progressão docente também é assim. Eu acho que é até interessante esse momento para puxar, porque vocês tentem também puxar da gente aí para que faça esse sistema ficar mais geral, mais adaptado para vocês, mais cheio de parâmetros também, apesar de que parâmetros demais torna um pouco complexo como está o ponto eletrônico, mas acaba ficando mais útil também pelas instituições. Então, procurem demandar que a gente vai vendo que essas visões existem. A gente não conhece como funciona nas outras instituições. pegando um gancho do que você falou de avaliação, eu sou da UFG, meu nome é Edson, e a gente foi estudar o módulo de avaliação de desempenho, foi avaliação de desempenho, e assim, ele é totalmente contrário à nossa resolução, a gente tem uma solução interna que já é compatível com a nossa resolução, a gente viu que a resolução da UFRN difere muito da nossa, então, inviabilizou a implantação, e agora a gente está no processo de criar uma nova resolução, que também vai mudar todo o nosso sistema de avaliação. E qual seria a solução que vocês pensam como desenvolvimento do sistema de RH de torná-lo tão modular? Já que a arquitetura SIG deixa as coisas um pouco mais fechadas para você desenvolver. Seria só parâmetro? Teria uma construção de um gestor de fórmula? Qual seria o que vocês pensam para torná-la mais flexível? Eu acho que essa questão de mudar a avaliação parece que as instituições gostam, porque a nossa também já mudou duas vezes drasticamente. Então, parece que até a gente está percebendo, então, que é uma coisa comum na própria instituição de mudar. Então, o ideal é que o sistema seja o mais possível dessas modificações serem feitas. O que foi feito atualmente, vou até passar para ele, que é um analista do módulo, mas o que eu tenho conhecimento é justamente que as perguntas são cadastradas, dependendo da instituição ou do CT, até... Acho que a Univasp não gostou disso, porque eles queriam as perguntas que elas não mudassem. Deixa eu passar aqui o que ele fala. As perguntas podem ser cadastradas diretamente lá no módulo de avaliação. A gente consegue cadastrar o formulário para servidores com função gerencial e sem função gerencial. E a gente tem lá cinco dimensões, que são meio que áreas que o nosso setor de avaliação entendeu como áreas que aglutinam essas questões. São como se fossem sessões da avaliação. E, assim, dá para se usar nesse aspecto. O que talvez seja um pouco complicador seja realmente a questão do cálculo do resultado final. Eu até confesso que, quando eu fui fazer um estudo junto com o pessoal de desenvolvimento, a gente achou a fórmula até muito complicada. Mas, como havia urgência de a gente colocar essa avaliação no ar, então, nesse momento, talvez a gente não tenha pensado muito no aspecto até para vocês, que são das cooperadas. Realmente, em pensar numa fórmula, numa forma de desenvolver isso de um modo mais acessível para a parte de vocês. E, na verdade, a melhor maneira de a gente conseguir pensar uma forma geral é conhecer todas as formas. E acaba que a gente, às vezes, não conhece. Eu não sei se... Eu acredito... A ferramenta que temos hoje é esse gênesis. Alguém coloca lá uma ideia e o outro vai e diz não, mas na minha ela funciona. Tem como vocês comentarem. na minha, eu acho que não deveria ter isso, deveria ser assim. É assim que a gente consegue conhecer todas as possibilidades. Ah, e isso é baseado no modelo de que todo mundo demanda e a UFRN faz, que vai ser quebrado agora com a nova solução do Git, que foi apresentada hoje de manhã, não sei se todos estavam, que cada instituição vai poder fazer os seus comits e colaborar e ter suas... Vai puxar lá a versão... E a versão de referência vai ficar cada vez mais parecida para todos. Então, acho que isso também vai ajudar. Mas, do que está atualmente em termos negociais, é... Conversem com a gente, marquem vídeos para discutir quando estiverem pensando em fazer as coisas, que a gente consegue ter essa noção mais geral para poder tomar uma decisão que sirva para os casos. Ou, não sei, talvez parâmetro, ou talvez não. Incorporar algo, mudar mesmo o processo para... Eu acredito que, quando todo mundo trabalha junto para encontrar um processo, acaba se chegando no melhor processo, que pode servir para vários. Ou até também trazer alguma ideia que vocês tenham, que talvez algo que até a nossa universidade tenha deixado passado batido. Muitas vezes, a gente recebe sugestões, a Camila contribui bastante da UFRA, de coisas que a gente pensou numa época que realmente muitas vezes não faz mais sentido. Ou algo que realmente está faltando ali naquele contexto negocial. Então, vocês também podem contribuir de alguma forma nessa parte também da avaliação ou com o sistema como um todo. No geral, na realidade, a lei meio que federal é para todos, mas cada um tem seus processos, sua forma de trabalhar de cada instituição e isso aí não tem muito o que a gente fazer. acredito que aí cada instituição vai ter que encontrar um esqueleto, digamos, de referência e cada instituição complementar a sua parte. Acaba sendo o jeito, as customizações, aí quem não tiver condições de ter ido dentro da equipe tem as licenciadas para ajudar nessa parte, mas é isso. Para a gente conseguir fazer esse esqueleto melhor, eu teria que conhecer todas as realidades. Então, vamos nos comunicar mais que eu acho que ajuda muito. Pois bem, a gente ainda tem uns 12 minutos. Se ninguém lembrar de nada, tudo bem, a gente encerra, mas qualquer coisa também a gente vai ficar aqui aguardando até que alguém lembre alguma pergunta. Tchau. 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 Na funcionalidade de previsão de progressão por mérito, seria interessante que tivesse levando em consideração os afastamentos. Para ter uma previsão mais precisa, também já para diminuir o trabalho do pessoal do pagamento, e aí já talvez até calcular, porque geralmente quando a pessoa pede progressão ou já fechou a folha ou vai ser processada para a próxima e aí quando vai sair o pagamento tem que calcular com base nos dias. Então fazer isso manualmente ou pode ser que alguém não entre na lista ou alguém que não deveria entrar na lista entre, então só essa sugestão nessa funcionalidade, que é coisa corriqueira. Todo mês tem centenas de pessoas progredindo, pelo menos na nossa instituição. outra instituição já tinha reportado nessa questão dos afastamentos nessa operação, mas assim, a gente nunca recebeu nenhum pedido oficial de sugestão, então acho que até é um caso interessante de você encaminhar lá pelo, eu esqueci o nome do sistema, o Gênesis, acho que é um caso interessante para a gente ver. A gente até fala assim, nunca teve nenhum pedido, mas a gente também não conseguiu olhar todos os aprimoramentos que foram abertos no tempo que era o iProjo, tanto é por isso que a gente criou esse Gênesis, porque aí a gente consegue ver os mais votados, pelo menos, já que tem aprimoramentos, realmente vai ver vocês estão fazendo e a gente que não está conseguindo ver. mas com o Gênesis agora o ideal é que sim, que eles vão sendo, ficando para a frente, né? Boa tarde, meu nome é Humberto, sou da UFRA também. Na verdade, eu tenho mais uma dúvida que eu sou meio leigo no CGRH, então é uma dúvida que eu tenho e é uma demanda que surgiu lá para a gente que é o seguinte, a gente tem muita dificuldade com alguns professores que não lançam nota, tem algumas dificuldades, é possível esse professor que tem alguma pendência acadêmica de ensino tem alguma penalidade no CGRH? Isso já existe, por exemplo, ele não poder marcar férias, alguma coisa assim? Eu vi ali o analista do CGRH fazendo assim, então ele sabe mais do que a gente. Bem, assim, na verdade, existem sanções criadas no sistema que elas não implicam em nada até agora no CGRH. a penalidade que a gente está estudando aqui dentro do contexto da universidade é que professores que não fecham nota, que deixam a turma sem registro das faltas durante muito tempo, eles têm penalidades na progressão. Então, vocês podem perceber que isso dentro de uma instituição de ensino é um pouco complicado, porque essencialmente são docentes votando medidas entre aspas contra docentes. Mas a previsão é que isso integre a resolução de progressão e que eles tenham sanções via sistema. hoje eles recebem basicamente a política do constrangimento. Tem um timer no CGRH que se o cara não registrou nota nem frequência, se não registrou nota até os 50% da turma, nenhuma nota, ou frequência até os 20%, ele é emitido um e-mail para o seu chefe, o seu chefe imediato e para você, dizendo que você precisa inserir a nota daquela turma. inclusive houve uma reclamação dizendo que eles estavam sendo fustigados pelo sistema porque eles estavam sendo coagidos a inserir nota ou frequência. Sim, sobre isso, foi ele lá que perguntou, sobre isso, com relação ao que tem no CGRH para o CIGA, eu não sei, parece até que não tem, tem na verdade uma ideia de que tem com relação a essa progressão, mas com relação ao CGRH para o CIPAC que tem, com relação ao envio da frequência, que se não foi enviada a frequência, o ponto, por exemplo, aí eles ficam bloqueados no CIPAC de fazer requisição de material. E aí, isso existe sim. Qualquer requisição, não é só de material, então as unidades enlouquecem e aí no instante enviam as frequências, mas isso é um parâmetro e no momento até acho que está desabilitado na instituição, agora aqui na UFRN, porque justamente houve essa questão da implantação do ponto, que fez um ano há pouco, e eles estão, como ainda tem coisas instáveis, como por exemplo essa parte do controle de escala junto com o ponto, aí eles não estão fazendo efetivamente dos descontos de horas, porque ainda não está, apenas aqueles que são bem inquestionáveis, mas os que são dos cálculos de ponto ainda para não haver injustiças, porque algum setor ainda não está com a parte, principalmente essa parte de escala, não está 100% consistente, aí eles não estão fazendo desconto geral e aí não querem já fazer esse bloqueio, porque a partir do momento que eles começarem a bloquear as requisições por causa do envio da frequência, eles já vão estar funcionando 100%, mas isso aí já está até nas próximas previsões do DAP, já estão até pedindo os relatórios para a gente ter um controle melhor sobre o que vai ser descontado para que comece a ser feito mesmo. Ah, e até eu lembrei que o pessoal da Univasf, eles estavam querendo uma maneira na verdade de punir o chefe, porque meio que o chefe é ocupado por não enviar a frequência e se eles não usarem o CIPAC, o que fazer? Porque sem o envio dessa frequência, o servidor às vezes era punido, perdia de acumular horas ou perdia algo que ele precisava daquele registro funcionando, porque o chefe não enviou, mas o que ele podia fazer era ficar cobrando, aí a lei não prevê nada que a gente conheça, que puna de certa forma o chefe, o servidor se for cadastrar na foto para ele, vai ser descontado o salário dele, mas o chefe em si não conhecemos nada. E aí, enfim, eles tiveram algumas ideias lá, uma delas era o quê? suspender a marcação de espera se as frequências não fossem enviadas, só que aí o próprio servidor é quem ia pagar o pato, ele não ia conseguir marcar as férias dele porque o chefe não enviou. Ah, o chefe que não ia conseguir marcar as férias dele. Assim, eu só acho que tem que ver, porque eu acho que é criar um certo problema, talvez os chefes criassem uma polêmica, mas, e tem que ver também se há algum impedimento legal, não sei, não é? Sim. Sim. A partir dessa instrução normativa, o pessoal idealizou esse requisito, que o CIGRH, por enquanto, não satisfaz, e assim, a gente não tem, pelo menos no momento, ideia de como implementar isso. Seria uma integração entre, talvez, não é uma validação, para verificar o módulo de férias. Não é isso? Está como requisito, o pessoal, assim, não desistir de fazer isso. Então, é um bom argumento aí. Estou falando aqui, baseado no achismo. Não sei se seria o caso desse gestor ser punido administrativamente pela universidade, talvez alguma regulamentação interna, que ele possa ser destituído, da função, não sei, aí realmente seria algo a se pensar. aí ele não olha mais o e-mail. Não, Justo, até eu estou conversando aqui com vocês, porque a gente quer ter, eu concordo, sim, que o chefe, de alguma forma, ele tem que ser puxado para fazer isso. A maneira que a gente conhece é fazer a requisição do CIPAC não ser possível, que aí é uma coisa que afeta muito o trabalho da unidade, mas sem o CIPAC, que tem muitas instituições que não usam, aí a gente precisa pensar em uma forma dentro do CIGRH. E essa sugestão de vocês, na verdade, fez a gente acender a luzinha para pensar que isso realmente é algo que deveria existir. A gente não conseguiu chegar ainda na conclusão. Essa das férias, de repente, acho que está na 8.112, que é um direito de servidor às férias, então talvez não seja possível de fazer. Enfim, são ideias que a gente tem que chegar em alguma solução, acho boa, acho válida, e aí vamos começar essas discussões também lá no Gênesis e vamos usar mais. Acho que deu tempo, não é, Victor? Se alguém ainda tiver, seria a saideira. Algum comentário? Obrigado. É, Camila vai encerrar. Acho que ela ficou com vergonha quando foi na hora da verdade. Então, pessoal, obrigada. Até a próxima. Vamos ver se, com os meus apelos aqui, de a gente conseguir fazer essa comunicação maior pelo Gênesis e Oráculo, que vocês já fazem. Está aqui, os meus passam os dias atendendo. E, então, obrigada. Obrigada.